A Expo Dinâmica é um espaço voltado ao agronegócio na Expofeira de 3 de Maio. Confira as tecnologias que foram compartilhadas pela Emater nesse setor. A Expo Dinâmica é uma das atrações permanentes na Expofeira de 3 de Maio. É um setor voltado ao agronegócio. O que, por exemplo, pode ser conferido nesse setor, Leonardo? Aqui nesse setor está evidenciado todo o potencial de máquinas, insumos, toda a força do agronegócio. Onde toda a tecnologia do setor do agronegócio está envolvida nesse setor. Temos atrações como diversas máquinas e equipamentos, desde a pequena propriedade até a grande propriedade. Então, temos trator hoje com tecnologias de piloto automático, com GPS embutido, na qual, então, todo esse setor aqui está envolvido no setor do agronegócio aqui em 3 de Maio, na Expo Dinâmica. Aqui no espaço Gilson Grando, o quiosque da Emater durante a Expofeira, são diversas as alternativas para a diversificação da produção e também tecnologias para garantir segurança e soberania alimentar, além de propostas para o embelezamento de arredores. O que nós podemos conferir, por exemplo, Sueli? Conferimos aqui no início um açude, onde nós temos a piscicultura, a atração total das crianças nesta feira, tem nos visitado para isso. Estamos trabalhando também o tema agroindústria, onde nós estamos com a Casa Tertúlia, uma das últimas que está sendo, a documentação está sendo realizada pela Emater, Temos o nosso quiosque, onde aconchegamos a todos os visitantes que têm nos prestigiado nesse evento. Temos um forno também que nós estamos usando ele nas nossas práticas, estamos colocando fogo, fazendo uma batata assada, milho verde assado, enfim, retratando o nosso passado, onde a gente tem muitas coisas boas para lhe lembrar. Temos também um pergolado, onde a gente tem colocado a disposição dos nossos visitantes, uma área de descanso também, assim como na sua propriedade, onde eles também têm esse espaço importante na nossa vida como pessoas, como seres humanos. Aqui no espaço da Emater, durante a Expofeira, em 3 de maio, se pode conferir um sistema semi-hidropônico de produção de alimentos. Newton, como funciona esse sistema? É um sistema de cultivo em sistema elevado e a adubação é feita via gotejamento com nutrientes que a planta precisa. Certo. E quais que são as vantagens desse sistema? Por que seria interessante adotá-lo, seja na propriedade ou até mesmo na horta de casa, no meio urbano? Então, na verdade, são várias vantagens. Esse sistema permite o cultivo de forma limpa, um sistema que não precisa estar trabalhando abaixado. Então, hoje as pessoas procuram um sistema com menos penosidade e é uma produção... E é uma produção... uuuuuh. E...